Fala família Dizascope, seja muito bem-vindo a mais um Lab, mais um Lendo a Bíblia, a nossa mesa de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar dois profetas que, gente, de verdade, são muito, muito importantes para a nossa vida. Então não esquece, pega papel e caneta e vamos lá para o nosso Lab de hoje. É isso aí, hoje eu estou com dois convidados mais do que especiais. Eu, bravo, e a brava, a brava, ela é a brava de verdade. Eu não sou não. Não, não, com certeza. Fábio e Dani, muito obrigado pela presença. Apesar de toda correria, sei que é custoso às vezes, mas faz mais. É um prazer estar aqui, meu amigo. Por que pensando? Pô, tem que arrumar um povo pentecostal. Porque os clássicos, eu batizei o Guilherme e o Caio de os clássicos. Os clássicos. Os clássicos, para falar de Joel. Não dá. Não ia ser o ambiente. Tem que ser o ambiente pentecostal, né? Exato. O Guilherme até é. O Guilherme, nossa, tem vezes que ele encanta ali na igreja, ele consegue fazer assim, ó. Caramba! É. Gente, benço demais. Obrigado pela presença de vocês, de verdade. E hoje nós vamos começar pensando, então, sobre o livro de Oséias, né? O livro de Oséias. E eu queria só que vocês, caso vocês tenham aí, primeiro a gente entra pelo contexto histórico. Então, quem escreveu e data aí da escrita, se vocês tiverem. É claro que nós não temos algo muito certo, ainda mais no Antigo Testamento, existe uma variação de datas muito grande. Mas vocês têm essas duas informações sobre o autor e a data da escrita? Sim, provavelmente o autor foi Oséias ou seus discípulos, então a gente não tem como alguns livros, né? Dos profetas, a gente não tem certeza se foi o próprio profeta, o autor, ou pelo menos ele é autor de algumas partes e os discípulos deram continuidade. É um livro que, pelo que a gente estuda nos comentários bíblicos, eu acho que o mais difícil de se interpretar devido à sua estrutura textual. Então, é um livro que contém vários tipos de estrutura textual bem complexa. Então, ele é o escrito mais problemático do Antigo Testamento, segundo os comentaristas, de você interpretar, né? Então, assim, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente já tem dificuldade para interpretar. Imagina os caras que traduziram, né? Não. E ele foi escrito num período histórico muito interessante, porque Oséias é um dos profetas que profetizou para mais reis. Ele profetizou durante o reinado de sete reis de Israel. Então, ele profetiza no reino do norte, né? Ali no reinado de Israel. Então, durante sete reis, mais do que qualquer outro profeta, talvez não de tempo, mas de reinos, né? Então, sete reinos ali, entre mais ou menos 750 antes de Cristo a 720 antes de Cristo. Então, ali bem antes de Cristo, né? E é um contexto histórico onde, no início do seu ministério, o reino experimenta de uma certa prosperidade, de uma certa estabilidade. Mas, ao longo da atividade profética de Oséias, a gente vai vendo isso declinar no reino do norte, né? Até que depois a gente vê que eles são conquistados e dominados, enfim. É toda aquela história. Muito bom. Bom demais. Quer complementar, meu amigo? Não, eu queria... Estudando o livro de Oséias, você vê o quanto que é um livro forte, né? Então, é uma mensagem forte, dura. E é engraçado que a estrutura dele, até da própria... dos capítulos, é muito doido, né? Que ele começa de uma... ele começa de uma forma bem tensa, né? Que começa uma divisão ali falando da esposa, né? Que ele iria se casar e tudo mais. E aí, depois, você vai vendo momentos onde você acha que está acabando o enredo ali, né? Então, Deus com ira ali com o povo, daqui a pouco você vê ele liberando o seu coração misericordioso. Daqui a pouco você vê, de novo, uma tensão no ar. Então, é uma montanha russa ali. Você vai lendo esse livro e você vai tendo várias... Você pensa que está acabando e ele está começando de novo. Então, tem várias... bastantes variações, assim, né? De temática ali, né? Mas ele começa, basicamente, com os temas conjugais ali, né? Israel como esposa desobediente de Deus. Então, ali do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, você vai ver essa estrutura, né? É, e assim... Então, já entrando na estrutura do livro, né? Pode entrar isso mesmo. Pode ir selando os pontos principais. É, é um livro que, como o Fábio falou, assim, ele tem um pouco essa estrutura de vários outros profetas do Antigo Testamento. Deus mostra misericórdia e fala de esperança, daqui a pouco fala do juízo que vai vir e fica nessa gangorra de narrativas, né? O livro inteiro. Mas ele inicia, a primeira parte do livro, ele inicia colocando Israel como se fosse uma esposa desobediente, né? E aí é muito forte, porque Deus fala para ele se casar com uma prostituta. É, então o livro já começa com essa... Inclusive, cara, tem um filme, não sei se você conhece esse filme, que é baseado na história de Oseias. Ele mostra o casamento depois de tudo. Mostra. E é lindo o filme, assim, é lindo, 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 uma história de amor, assim. Depois eu boto aí nos comentários aí o filme. Mas é lindo. E a gente pode se ver, né? Ver o povo de Israel nessa prostituta, né? E aí a figura de Oseias como Deus, né? Que não abandona, que não larga. Então, assim, existem várias teorias a respeito. Se ela era uma prostituta antes ou depois do casamento ela se tornou uma prostituta. Existem alguns comentaristas que sugerem que ela pode ter sido uma prostituta cultual de Baal. Porque naquela época era muito comum os pais, até por uma esperança financeira, doarem as suas filhas no tempo de Baal para que elas fossem sacerdotisas, vamos dizer assim. E esse período histórico aí de Oseias é um período onde a adoração a Baal está, assim, no ápice, no reino de Israel ali. Então, nas colinas, Baal era adorado. E uma das formas de adorar a Baal era tendo relações sexuais, enfim. Então, existe uma teoria que alguns comentaristas acreditam que ela se tornou ou era uma prostituta cultual. Outros creem que ela não era uma prostituta em si, mas como todo povo havia se prostituído, então era uma figura do povo. Então, existem várias teorias, discussões a respeito do que pode ser isso. Mas o fato é que na Bíblia a gente está lendo que ele se casou com uma mulher que não era fiel, enfim. E é muito triste. E aí, lá no capítulo 1, versículo 9 a 10, diz assim. Então, o Senhor disse para um dos filhos, né? Porque ele tem filhos e ele dá nome para esses filhos e cada nome que ele dá para os seus filhos é uma... Relacionado a um... Algo profético, aquilo que Deus quer falar com o povo, né? E ele falou, dele o nome de Lohami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Cara, isso é muito forte, porque... Leão, que desde cedo, assim, a gente aprendeu muito isso com os walkers e tudo mais, que sempre falava dessa frase que eles falavam como um refrão da Bíblia. Que se a Bíblia fosse uma canção, o refrão é aquilo que mais é repetido. E aí, ele diz que a gente aprendeu muito e ensinou isso por muito tempo, né? Que o refrão da Bíblia, a frase mais repetida pelo próprio Deus na Bíblia é, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, é como um desejo central, né? O refrão, as estrofas se constroem, mas o refrão é uma mensagem central, né? De Deus querendo ser totalmente do povo e o povo ser dele. E aí, isso é chocante sempre quando a gente lê essa passagem, porque aqui ele continua e vai dizer justamente o contrário, né? Vocês não são meu povo e eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, é um choque, né? Com aquilo que seria a própria vontade de Deus. É que o versículo é uma mistura do choque com a esperança. Então, ele fala, vocês não serão meu povo e eu não serei o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia. Então, assim, ele já está falando já da esperança. Que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, em um versículo você pode ver o contraste entre a realidade mais o coração de Deus sempre apontando para o seu desejo. É engraçado que a gente compara com a nossa atitude humana. Normalmente, quando você fica irado com alguma coisa, primeiro você fica irado. E aí, quando abaixa a bola, aí você... Já viu o pessoal aconselhar? Não briga quando você estiver com raiva. Espera, acalmar. No dia seguinte você conversa. Mas é engraçado, assim, né? Lógico que não é sempre uma coisa só no mesmo dia, né? Mas você vai vendo essa mistura de Deus ao mesmo tempo com essa ira, mas ao mesmo tempo tem um tom de esperança que ele está comunicando com o povo, né? E eu acho que um ponto chave também, eu até falei para os meninos, né? Que de toda profecia, de toda acusação de Deus ou de exortação de Deus ou de condenação de Deus, sempre existe a condenação com o ponto da graça, visando o arrependimento do povo, né? Então, até a gente usou no exemplo do livro de Jonas, Deus acusa Nínive, claro que se ele não se arrependesse, existiria a condenação, mas visando que ele se arrependesse. Então, toda essa postura de esperança, né, que vai encharcando o livro de Oséias. Muito bom. O que mais que você colocaria aí? E aí, depois dessa parte, né, do casamento, tem uma segunda parte do livro, do capítulo 4 ao 9, que é o aviso sobre o julgamento, envolvendo o presente e o futuro de Israel. E aí, tem um versículo aqui, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Você vê a raiz, né, dessa... Cara, esse versículo me pega, porque uma das coisas que eu mais medito é sobre o conhecimento de Deus. Deus deseja ser conhecido. Uma das características que a gente usa na teologia é a cognoscibilidade de Deus. Deus deseja ser conhecido. E ele diz que não existe conhecimento de Deus. Gente, a que ponto esse povo chegou? A que ponto esse povo chegou? O povo da aliança. E aí, ele continua. Então, aquele povo que Deus tinha prometido a Abraão, se prostituiu, se vendeu e deu as costas para o conhecimento de Deus. E isso é muito importante para nós, na nossa vida, assim. Por mais que a gente ouça palavras no YouTube, vídeos como esse, conhecimento sobre Deus não é a mesma coisa que conhecimento de Deus. Então, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer o Senhor. E aí, lá no versículo 7 desse mesmo capítulo, ele fala... Eles trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Eles trocaram o Senhor por ídolos. Então, às vezes, a gente vê as atitudes proféticas como algo tão forte, algo tão... Nossa, que atitude drástica. Mas você imagina o sentimento de Deus em relação a esse povo, né? E o ponto que ele até fala aqui, desculpa te interromper, Dani. O versículo 6 do capítulo 4, né? Que é o texto clássico que muita gente usa para chamar no culto de ensino. Qual? O 4, 6. 4, 6, ele fala assim... O meu povo está sendo destruído, pois ele falta conhecimento. Ele só faz a parte, mas continua, né? Pelo fato de vocês, sacerdotes... E aqui é a acusação contra os líderes... Rejeitaram o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Cara, isso é muito doido, porque... Quantas são as passagens que a gente tira do contexto... Para falar aquilo que a gente quer falar, né? Então, essa aí foi uma passagem que... Recentemente, completamente tirada de contexto... Para poder dizer algo que não queria. Dizer que a Bíblia não disse. E pessoas repassam essa... Essa mensagem sem entender o contexto. E ver que o contexto era justamente... Você não poder fazer o que as pessoas estão fazendo... De usar essa falta de temor, né? Com o nome e com o ensinamento de Deus. E sempre quando eu... Uma coisa que eu tenho meditado muito esse ano... Só abri um parêntese aqui na nossa conversa... É sobre permanecer. Permanecer no Senhor. Essa é a palavra que o Senhor me deu para esse ano. E... Sobre santidade também. E... Lendo, né? A Bíblia esse ano na minha leitura... Eu... Eu lendo ali Salomão. E a história de Salomão é muito interessante... Porque Davi fez questão de passar todas as instruções para Salomão. De como deveria ser o sacerdócio. Como o templo deveria ser construído. E a Bíblia fala que Salomão seguiu tudo conforme seu pai havia lhe falado. Mas, no final da sua vida, ele comete um erro. Se casa com muitas mulheres. E essas mulheres afastam ele do Senhor. E... Então, eu refleti muito sobre isso, assim. Você pode ter toda uma vida reta. Mas você não pode abrir exceção para o pecado. Quando você deixa um pouco de pecado entrar, você já deixou o pecado todo. E o que a gente vê depois de Salomão é uma sucessão de reis que não são bons reis para o povo. Tem um ou outro ali que restaura. Tem um momento e... Exato. Mas a maioria se distancia do Senhor. O sacerdócio se distancia do Senhor. A ponto de, no próprio templo do Senhor, estarem usando para fazer sacrifícios a outros deuses. Então, é uma coisa, assim, absurda. Então, quando você deixa um pouco de pecado entrar, você já deixou o pecado todo. E a acusação de Deus contra Israel, especificamente no Antigo Testamento, em Ezequiel, e o Zé especificamente, ele trabalha muito essa palavra prostituta, né? E aí tem, Ezequiel, ele fala que, tipo assim, as prostitutas, né? Estou só parafraseando, né? As prostitutas recebem pelo ato. E vocês estão pagando para se prostituir. Aí você fica, cara... É forte. É muito pesado. Porque, hoje em dia, a palavra prostituição já é muito pesada. Mas naquela época, assim, né? Era muito mais pesada. É, então, você vê prostituição e idolatria são as palavras que mais aparecem, né? Quando está falando do pecado de Israel aí. Prostituição e idolatria. E a resposta sempre é a falta de conhecimento, né? Depois ele vai falar isso de novo, lá no capítulo 6 do 1 ao 3. Na verdade, lá no 3, ele vai falar isso. Conheçamos o Senhor. Esforcemos em conhecê-lo. Então, você vê que a resposta para uma vida que eles estavam vivendo era o conhecimento de Deus, né? E eu acho que um complemento até, porque como a gente entrou nesse ponto, de tipo assim, é claro que aqui, provavelmente, envolva o aspecto de prostituição no ato sexual. Mas, em suma, a essência do texto é o relacionamento íntimo com outros deuses. Sim. Então, é essa a acusação de prostituição, né? Que a gente sempre tem a prostituição no aspecto do ato sexual. Mas Deus está falando da intimidade com ele, que é muito mais íntima do que o ato sexual com outra pessoa. Então, Deus está condenando pessoas que estão se relacionando com outros deuses. E hoje, a gente tem essa mentalidade moderna da idolatria. Na verdade, a mentalidade é antiga, né? Da idolatria somente em torno de um ídolo, de um gesso, um santo, um santo, né? Alguma coisa assim. Mas tem agora os deuses que foram criados por nós, que somos nós mesmos. Sim. Eu me sirvo. Eu me relaciono intimamente comigo mesmo. Até é estranho isso, né? É. Então, é esse nosso desafio de se manter fiel ao Senhor. É, toda vez que a gente está negando fazer aquilo que é a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, a gente está sendo ilógata, né? Mas somos um povo que ainda combate a idolatria como se a idolatria não nos afetasse diretamente, né? Então, eu vejo a gente que está na área de música e tal, rola muito isso, né? Ah, estão idolatrando os ministros e tal. Isso realmente existe. Mas sempre existe uma acusação da idolatria do outro, mas sempre a nossa idolatria, né? Em relação a nós mesmos. É, e é interessante que tem esse vai e volta, né? Então, mesmo em meio a uma palavra dura, o Senhor faz um convite, ó. No capítulo 6, versículo 1 ao 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então, e aí continua, né? Então, assim, tem a esperança, né? E aí, uma terceira parte desse livro seria do capítulo 9 até o capítulo 13, mais alertas de juízo, né? E também contou um retrospectivo, porque fala daquilo que o povo fez, daquilo que o povo pecou, né? Contra Deus já. Então, por exemplo, 9.9 diz assim, eles mergulharam na corrupção como nos dias de GBA. Isso aí, gente, você lê assim, parece... Ah, como nos dias de GBA. O que aconteceu nos dias de GBA? Mas se você já leu na sua leitura esse ano o livro de Juízes, você vai lembrar que em GBA foi aquela cena onde um senhor estava com a sua concubina na tribo de Benjamin e alguém daquela tribo resolveu hospedar ele. E de noite bateram na porta da casa dele porque queriam ter relações sexuais com ele. E ele vai, entrega a concubina então e esses homens estupram essa concubina a noite toda e no final do dia ela morre. Então, eles vão e repartem ela em 12 partes e mandam para as 12 tribos e tem uma guerra ali contra a tribo de Benjamin porque deixaram esse nível de pecado acontecer. Isso é tão forte que nessa própria passagem do 9 e 9, ele continua, né? Ele diz, Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Então, assim... Então, é forte porque, assim, aconteceu naquela época e está acontecendo de novo. Vocês não aprenderam a lição. Ficou na memória, né? De Deus. Isso é muito forte. E aí é o lance da... Tentando sempre aplicar para nós, né? Tipo assim... Isso, esse é o parâmetro importante. É. Do que a gente tem feito como igreja, como cristãos, que já foram erros passados, que Deus abominou. E a gente continua. E a gente continua fazendo. E a gente consegue... O mais doido é que a gente consegue ler essas... Ouvir uma história dessas e ficar chocado. E não consegue enxergar... Exatamente. Mas é a tendão de Davi, né? De Natan. A gente fica... É. O outro é tipo... Meu Deus, eu não acredito que eles foram capazes. Exatamente. E aí, tem uma promessa aí no 11 e 10. Ele fala... Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. E quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. E termina com a esperança. Isso é muito bom. Porque a gente vê, por mais que o povo seja infiel, o Senhor é fiel. A sua promessa não falha. Então, é isso que a gente também pode tirar para a nossa vida, sim. O Senhor é fiel, apesar dos nossos erros. Apesar das nossas falhas. Sempre a gente vai encontrar um lugar de arrependimento diante do Senhor. E ele fala no capítulo 14, do 4 ao 6. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira. Sua fragrância como o do cedro do Líbano. Então, termina com a esperança. Muito bom. Né? Bom demais. E agora, então, passamos para o segundo livro. Livro de Joel. Joel. Vem fazer. Uh, tá escrito. Meu Deus. Fazendo uma piada, mas não dá mais para fazer. Então, Joel. E aí, entrando, então, no livro de Joel. Vamos entrar lá, então, no panorama um pouquinho histórico de autor e data, caso tenham aí, né, um vislumbre, pelo menos. Depois a gente vai pincelando os principais pontos desse livro, que, extremamente, apesar de ser curto, né, ele é muito profundo. E tem muita coisa importante para o nosso tempo agora, né? Sim. Para o nosso futuro. Isso. É, o autor é atribuído a Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus. E, é, o nome Joel é citado 12 vezes no Antigo Testamento, mas não é nenhum desse Joel, é outro Joel. E não se sabe muito sobre a família, a história de Joel. É um livro enigmático e até difícil de ser datado, né? Ele menciona uma praga de gafanhotos numa, na colheita ali, na, na, como é que se fala, na plantação ali. Só que isso era muito comum de acontecer. Então, não tem nem como se datar baseado nessa praga que ele fala no livro, né? Era algo muito comum na época, então isso não ajuda. Mas, é possível que o Reino do Norte já houvesse sofrido o exílio. Ele não cita muito Israel, o Reino do Norte, né? E, como o templo e os rituais ainda estavam em funcionamento, baseado no que ele fala aqui no livro, então, a profecia ou antecede a destruição de Judá, né? Do Reino do Sul, ou foi depois que eles já voltaram, né? Eu tendo a imaginar que foi antes, né? A pensar que foi antes da destruição de Judá, até porque ele prevê uma destruição também, né? Então, a economia na época era basicamente agrícola, Então, você vai ver bastante figuras a respeito desse tipo de economia que eles tinham. Então, mediante uma catástrofe, o profeta prega o arrependimento do povo. É, se a gente for olhar a divisão desse livro, tipo assim, de duas formas, né? A gente vai ver duas divisões básicas, né? A primeira do um até o meio do dois, Onde fala o Senhor, o chamado do Senhor pra Judá, pra alimentar e se arrepender. E depois, do dois ao três, a resposta do Senhor, né? Eu gosto de, de forma mais didática, dividir como uma crise, uma convocação e uma promessa. Dividir nesses três pontos, você consegue abranger meio que todo o livro de Joel, né? Então, como o Dani falou, né? O povo, naquela época, vivia basicamente da agricultura, da pecuária. E aí, você vai ver que foi as primeiras coisas que foram tocadas. Então, a gente vê lá em Joel, um 4, essa crise. Então, o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. Então, você vai ver nesse contexto. E aí, então, os gafanhotos trouxeram uma destruição total na agricultura. Aí, você vai ver no 1.10, que o campo está assolado, a terra chora, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Então, você vai vendo que a crise vai piorando. Aí, no 12, ele diz, a videira secou, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira e a macieira, como todas as árvores do campo secaram. E a alegria dos homens se abateu. Então, todas essas árvores frutíferas secaram, uma crise de sobrevivência, né? Um ataque de inseto, uma seca severa, uma tristeza no povo. E aí, ele continua ainda nesse primeiro bloco de crise. Lá no 17, diz, a semente está murcha, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, o cereal se perdeu. E no 18, diz, aí vai falar do gado, né? Os rebanhos de vacas estão confusos, não tem pasto, os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. Então, você vê aqui uma crise financeira sem precedente, não tinha como fazer comida, não tinha nada, e o pior, tinha um exército às portas. Então, um exército cercando a cidade para fazer uma invasão ali a Jerusalém. Então, o povo não tinha nem... Estava devastado, deprimido, sem nada, e ainda com um exército poderoso para poder atacar. Então, é uma situação terrível, assim. É lógico que é muito, muito, muito mal comparando, mas você vê uma realidade, por exemplo, nós estamos aqui na pandemia, tudo está um caos, os hospitais estão um caos, meus parentes estão morrendo, meus parentes estão morrendo, eu posso morrer a qualquer momento, não tenho dinheiro para comprar as coisas, se eu for para o emprego, eu morro, se eu não for, também morro porque eu não tenho dinheiro. E, assim, é um caos ali instaurado. E aí vem para um segundo período ali no Joel 2, que é uma convocação. E aí diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Então, eu acho lindo isso mesmo, eu acho que a gente precisa ter esses dois olhares, a gente não pode ler esses livros e olhar só o lado do terror, daquilo que está acontecendo, e nem o lado, nossa, vai só no finalzinho, onde está, tipo assim, Deus derramando amor, e fala, nossa, como... A gente precisa ficar tenso com a tensão da crise, e aí a gente precisa ficar maravilhado com um Deus que ele dá uma saída. E aí a saída dele é, convertei-vos a mim de todo o coração. E aí ele fala como? Com jejum, com choro e com pranto. E aí lá no verso 15 ele fala, tocar e trombeta de cião, decretar e um jejum, convocar uma assembleia solene, reunir o povo, santificar a comunidade, a juntar os anciãos. Pensa assim, na tensão do momento, na urgência do momento, reunir os meninos e as crianças de peito. Isso sempre é um negócio que me choca muito. É tipo, é uma assembleia solene... Pra todo mundo. Pra todo mundo, a criança de colo. Assim, para... O bebê vai. O bebê, você tem que ir lá jejuar e... E o velho vai também. E aí o velho vai também, e aí ele fala, sai o noivo e a noiva da sua recâmara. Ou seja, vocês estão em lua de mel, querido. Você esperou tanto por esse momento. Ah, coitado. Você estava tanto nessa expectativa, meu amado. Então, sai daí. Por quê? Porque agora entramos num momento de urgência. Então, é um... É um sinal de urgência, né? Ele fala, chora os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e digam, ó Senhor, poupa o teu povo e tudo mais, né? Então, ele vai desenvolvendo isso. E aí a gente me faz pensar que a maior crise não é a falta da comida, a falta disso tudo. É a falta de arrependimento do povo que faz o povo não estar conectado do seu coração a Deus, né? Sim, sim. É isso. Vai para a próxima parte, a promessa. Pensei que você teria movimentado. Não, no final, eu tenho, mas eu vou deixar ele fazer a... A leitura geral, né? A leitura geral. Então, crise, aí depois tem... Como é que eu falei? A convocação, e aí tem, por último, a promessa. Então, lá no verso 18, então, pensa de novo. É muito legal ler essa passagem mais uma vez. Não só esse livro, mas os outros. Pegando o sentimento daquilo que está acontecendo na hora. Então, você imagina isso numa profunda crise com todo aquele caos. E aí depois, existe uma convocação e uma saída. Então, se vocês entenderem essa urgência, durante muitos anos, a gente sempre falou, né? Para tudo e ora. Essa convocação, é tipo assim, para todas as suas programações. Eu lembro que, durante muitos anos, na igreja que nós pastoreávamos lá em São Gonçalo, a gente fazia algumas vezes por ano algo que a gente chamava de para tudo e ora. Então, a gente parava 100% das reuniões que a gente fazia. Tudo, tudo, tudo. É para tudo mesmo. Então, não tinha reunião de domingo, não tinha reunião de grupo, não tinha nada. Era só reunir para orar e clamar e estar diante do Senhor, confessar os seus pecados e pedir a misericórdia de Deus. Enfim, era um tempo para essa convocação. E aí, vem e tem uma promessa, que é lá no verso 18, ainda de Joel 2, que diz, então o Senhor teve compaixão do seu povo e o conselo guardou a sua terra. E aí ele vai depois continuar dizendo no 19, enfim, vai continuar, ele vai falar, eu vos envio cereal, vinho novo e azeite, expulsarei os exércitos que vêm do norte, os pastos ficarão verdes, as árvores, voltarão a dar fruto. Então, ele vai, assim, crise, mas tem uma saída e vocês se envolvem com essa saída, eu tenho uma promessa para vocês que estão com esse coração voltado a isso, né? E aí, no final ali, ele vai falar sobre o dia do Senhor, que é lá o 28, quando alguém fala de Joel, sempre vai para o 28, só que ele sempre diz que Joel 28 começa dizendo depois disso, e aí ninguém leu. está ancorado numa base lá atrás. Existe uma, todo um contexto que levou a isso ser escrito. E aí a galera, normalmente, a frase das temas de conferência nunca é Assembleia Solene, jejum, choro e pranto, conferência do jejum, choro e pranto. Não vai dar ninguém, Se for pago, então... Se bem que a gente teve Assembleia Solene, é até interessante falar que a gente teve Assembleia Solene esse ano, lá em São Paulo, e o Desascope foi uma das igrejas que ajudaram na organização e nós convocamos ali 12 horas de jejum ininterruptas juntos ali em São Paulo e, sinceramente, eu achei que não ia dar ninguém. Eu falei, quem vai querer jejuar 12 horas e orar 12 horas? E arrependimento, não é legal? Mas, impressionantemente, a gente teve ali, sei lá, umas 3 mil pessoas que ficaram às 12 horas lá, de de manhã até a noite. A minha incredulidade na pessoa, tá? cheio no início. Depois vai vazear. Depois vai vazear. E a gente chegou lá às 9 horas da noite e tava lá. E eu acho que essa é uma questão, tipo assim, o nosso ambiente hoje no Brasil, pela graça do Senhor, é de bonança. Não se compara com essa questão. Sim, sim. Um aspecto de, tipo, ninguém tá passando fome lá. Sim. Foi convocado um jejum, mas eu digo, ninguém está passando necessidade lá, né, na reunião. E aqui os caras vão. Sim. E não cabe a nós, num conforto que nós temos hoje, negar esse ambiente de confusão de pecados e reconhecimento do Senhor. Sim. Mas, assim, eu creio que... Não, mas você termina aqui que eu vou... Não, porque aí, no 28, ele começa mais uma vez frisando, depois disso, tudo que a gente falou. Aí diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, nossos filhos, nossos filhos profetizarão. então, fala de não ter gênero, né? Tipo assim, homens, mulheres, velhos, não tem idade, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, não tem classe social, porque fala que até os servos, as servas, derramarei eles naqueles dias, do meu espírito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não se agarrar a uma promessa sem entender todo o contexto que levou a ter essa promessa, né? E aí, daí vem a discussão de se isso já... Se já foi cumprido em partes? A gente precisa entender duas coisas aqui. Primeiro, o dia do Senhor, porque o contexto que Joel está falando aqui é que o dia do Senhor vai vir. Então, como você interpreta o que é o dia do Senhor? E nós interpretamos que isso tem a ver com a segunda volta de Jesus. A segunda volta, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. Tanto é que ele fala aqui, o dia do Senhor chegará em breve, o sol e a lua escurecerão, as estrelas deixarão de brilhar, a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra temerão. Então, assim, o que a gente pode ver é que isso ainda não se cumpriu, né? Mas, em algum nível, já se cumpriu em Atos 2 essa parte do 28. Não, é, eu vou chegar lá, o dia do Senhor, a volta de Jesus, a vinda de Jesus ainda não se cumpriu. Então, o Joel 2, 28, ele é aquilo que antecede a volta de Jesus, o dia do Senhor. Então, nós cremos que, claro, Atos 2, isso se cumpriu em partes, empoderou a igreja para pregar o Evangelho, o reino que virá. Mas, isso ainda vai se cumprir de uma forma plena nos dias que antecedem a vinda de Jesus. E qual é a nossa posição hoje como igreja? Orar, interceder, entrar nesse lugar de oração, discernir a voz do Senhor, orar para que ele cumpra o descrito em Joel e sua plenitude, né? Então, por que que temos convocado a Assembleia Solene e ano que vem vamos ter outra Assembleia Solene como essa que tivemos? Porque cremos que nada está bem sem Jesus, né? Jesus vai falar, enquanto o noivo está, vocês não precisam jejuar, mas quando o noivo não estiver, vocês vão precisar jejuar. Então, nada está bem até que Jesus volte, né? Então, nós como igreja precisamos nos posicionar no lugar de oração para que o Senhor cumpra as suas promessas, né? E esse é o coração da profecia de Joel, uma profecia que é... que ultrapassa a geração, né? De Joel aqui, do povo, mas que é para nós hoje, para nós como igreja. E é citado no Novo Testamento, né? Pelo próprio Pedro, né? Isso. Lá em Atos. Pois ele cita, né? Eu acho que todo, claro, toda a escritura é importantíssima na nossa vida e tem o mesmo nível de autoridade de Gênesis e Apocalipse, mas é que algumas passagens são singulares para a gente por causa da citação, tipo Daniel sendo citado pelo Cristo, aí Joel citando aqui, né? Pedro citando Joel e tal. Eu acho que são passagens mais singulares que a gente tem que dar mais atenção, porque eu creio que a aplicabilidade ali para a igreja é mais enfática. Sim. E, gente, se vocês dois pudessem fazer uma junção desses dois profetas que nós falamos e que trouxesse uma reflexão e uma aplicabilidade para a nossa geração, o que vocês pontuaria? O que vocês enxergam tanto em Euséias quanto em Joel? É, cara, a palavra que mais me vem na mente é temor. Temor. A igreja precisa voltar a temer a Deus. Então, a gente tem ouvido tanto, é porque, não é tão simples, mas a gente tem ouvido tanto um discurso de um Deus muito fofo que a gente esquece que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. A gente precisa temê-lo. e a mensagem de que Deus é amor e Ele é amor não pode esconder uma mensagem que ao mesmo tempo que Ele é amor Ele é um Deus que precisa ser temido. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que se ira contra o pecado. Então, eu acho que a maior mensagem que a primeira palavra que me vem ao ler isso é, cara, a gente precisa como igreja temer a Deus. A gente precisa saber sobre quem que a gente está falando nos nossos púlpitos, sobre quem que a gente está cantando nos nossos púlpitos sobre quem que a gente diz servir e entender que a gente é uma parte importante dessa história e que a gente precisa não cair nesses mesmos erros que esses povos caíram e aprender com isso. É, algumas coisas vêm à minha mente, né? Primeiro, em Oséios o que fica mais forte para mim é conhecer o Senhor, conhecimento de Deus. Deus quer ser conhecido, Deus quer relacionamento. E em Joel é uma busca, uma busca de todo o coração. Eu creio que Joel 2,28 é o avivamento dos últimos dias. Eu creio que antes da volta do Senhor Jesus vai ter uma igreja gloriosa na Terra, uma igreja que anda em poder, sinais, maravilhas. Eu creio que vai se cumprir de forma plena esse texto. E é isso, uma santa expectativa e uma santa consagração ao Senhor. Então é isso que fica na minha mente. Eu acho que até, eu deixo sempre marcadinho aqui, toda vez que eu leio, né? O último versículo de Joel, né? Que eu acho que é a nossa esperança, né? De ver o Senhor habitando em Sião. Ah, isso é o nosso. Então é tipo chegar no final e falar, já era. Lógico que eu almejo isso daqui, né? Mas é que isso daqui que é o versículo 21, né? E o Senhor habitará em Sião. Eu quero avivamento, eu quero tudo isso, mas a gente quer isso tudo para chegar nisso. Chegar nisso aí. Esse é o alvo. É, então o alvo não é o avivamento. Exato. O alvo não é o avivamento. O alvo não é o derramar. Isso. O derramar a gente quer muito porque ele nos leva para o... Eu acho que é um dos pontos mais importantes. Toda a minha versão que eu leio, eu deixo marcadinho esse texto porque esse texto pega muito no meu coração, sabe? Tipo, ele vai habitar. Ele vai se cumprir até aqui. Lógico que não é canônico o título, né? Sim. Mas a fala é da restauração de Israel. Sim. Então ele vai citando aqui as tribos e especificamente termina falando que o Senhor habitará em Sião, né? Então habitará o seu monte santo e a gente vai poder participar disso tudo. Isso que daí que dá um nó na cabeça, né? É. Apesar de falar, caralho, mas eu, velho. Tipo, eu estou necessitando da graça, né? Fale como sou isso. Então esses que vão poder contemplar a glória do Senhor. Gente, obrigado. É isso. Muito obrigado. Venham mais vezes. Valeu. Deus abençoe vocês. Valeu, meu querido. É um prazer ter os aqui. Muito bom. É isso aí. Não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo em relação a alguma dúvida, em relação a algum feedback. Se você quer que a gente melhore, não tem problema, pode mandar que a gente está aqui para crescer juntos. No mais, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu.